Bom dia e boa tarde, meus amores! Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. Antes de iniciar nossa aulinha, vamos cantar nossas cançõezinhas. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá no fogão fazendo macarrão para o seu irmão. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. Trem vai subindo a serra, foi parar numa estação. Bebeu água e lavou a cara, encheu a barriga de carvão. Piuí, tchá, 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 piuí, tchá, tchá, piuí, tchá, 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 piuí, tchá, tchá, tchá. Hoje nós vamos estudar os numerais mais uma vez. Os numerais, dessa vez o número 1 até o numeral 9, certo? Vamos contar a quantia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, aqui os numerais, aqui eles estão todos na hora. 1, 1, 1, 1, 1. Vamos começar aqui. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 2, número 2, ele vem depois do 1. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 3, número 3, ele vem depois do 2. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 4, número 4, ele vem depois do 3. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 5, número 5, ele vem depois do 4. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 6, número 6, ele vem depois do 5. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 7, número 7, ele vem depois do 6. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 8, número 8, ele vem depois do 7. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 9, número 9, ele vem depois do 8. Faz tum, tum, ta, ta, faz ta, tum, tum. Já é hora de partir. Tudo bem? Agora vocês vão me dizer. Você vai fechar o olhinho. Eu vou esconder o numeral. E vocês vão me dizer qual foi o numeral que eu escondi, tá? Fecha, 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 fecha os olhinhos. Fechou? Abre o olhinho. Qual foi o numeral que a gente escondeu? Será que você acertou? Ele é depois do 4 e antes do 6. Fecha, 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 fecha o olhinho. Vamos fechar o olhinho? Abre o olhinho. Qual foi o numeral que a gente escondeu? Ele é depois do 7 e antes do 9. Qual foi o numeral? Será que você acertou? É, muito bem. Mais uma vez. Fecha, 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 fecha o olhinho. Fechou? Qual foi o numeral que a gente escondeu? Ele vem depois do 2 e antes do 4. Acertou. Palmas. Agora eu vou mostrar para vocês outra brincadeira super legal. Quem gosta de comer pizza? A tia trouxe uma pizza bem legal. Eu vou apontar e vocês vão me ajudar a colocar o numeral certo em cada pedacinho de pizza. Combinado? Aqui. Vamos contar a quantia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas bolinhas tem aqui? 6. Qual é o numeral que eu vou colocar? É esse? Sim ou não? É esse? Muito bem. É o 6. Vou colocar o numeral 6. Um lugarzinho certo. Agora vamos ver. Aqui vamos contar quantas bolinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, o 9 é esse? Sim ou não? É esse? Sim ou não? Sim, muito bem. Vou colocar o numeral 9. Já tem o 6, já tem o 9. Vamos ver agora. aqui, quantas bolinhas tem? Vamos contar quantia? 1, 2, 3, 4. O 4 é esse? É esse? Muito bem. Esse é o numeral 4. 4. Olha o 4. Agora vamos contar aqui. Nossa! Quantas bolinhas tem aqui? só uma bolinha. Vamos contar com a tia? Uma bolinha. Parabéns! Agora a última vez. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o numeral 7? É esse? Sim ou não? É esse? É esse? Sim. Quem falou sim, acertou. Muito bem. A gente colocou alguns numerais nos pedacinhos de pizza e vocês acertaram todos. Parabéns! Muito bem. Agora eu vou mostrar a tarefinha de vocês. Certo? A tarefinha de vocês é da página 38. Essa tarefinha aqui. Página 38. Você vai a tarefinha do numeral 8. Dizem que sou engraçado. Parecido com biscoito. É só retrocer uma corda e logo aparece. Sou o 8. Você vai copiar o numeral 8. Bem bonito. Certo? E depois vai contar as quantidades do jeito que a gente contou nos pedacinhos de pizza e vai ligar pro numeral correto. De acordo com os comandos. página 39. No 39, você vai observar a imagem e pintar. Certo? Aqui, você vai fazer de acordo com os comandos. Pintar de azul os balões com o numeral 8. De vermelho os balões com o numeral 7. De amarelo os balões com o numeral 5. E de cor de rosa os balões com o numeral 6. Você vai pintar de acordo com os comandos. Página 40. que é do numeral 9. Certo? Agora, já sei contar. Vamos todos juntos de uma só vez. É muito fácil. Vocês vão ver. É bom contar? É bom. Como é bom? Saber contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é a tarefinha do numeral 9. Vamos fazer igual fizemos no numeral 8. Copiar bem bonito até completar a linha. Aqui embaixo, vamos completar com os números que estão faltando. E na página 41. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos observar os caminhos e completar a sequência de acordo com os números que estão faltando. Certo? Então, essa foi a tarefinha de hoje. Essa foi a aulinha de hoje. Um grande beijo da tia. Até a próxima. Tchau!